Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje num cenário diferente, acabei de administrar um curso em company e veja só, olha a pergunta que me fizeram logo de cara no primeiro minuto do curso. Josivaldo, como eu sei se eu sou ou não educado financeiramente? Bom, vamos às orientações, ou na verdade, reflexões. Número 1, você retém e investe parte dos seus rendimentos todo mês? Número 2, você tem uma reserva financeira para emergência? Para que não tenha que usar o cheque especial, cartão de crédito ou empréstimos com juros abusivos? Número 3, você tem um orçamento doméstico? Um orçamento para a família que você acompanha todo mês? Número 4, você já refletiu sobre as contas que terá no próximo ano, no final deste ano? Não? Então faça as contas e comece a fazer uma previsão no seu orçamento e poupe para essas situações futuras. Essa foi sim a maior reflexão do minuto financeiro de hoje. Um grande abraço para você!